Oi, eu sou o Adivinha-Bel. E eu sou o Garibaldo. Que bom que você está aqui na Vila Sésamo. É, o Garibaldo vai pensar e eu vou adivinhar. Atenção, concentração e adivinhação. Ah, muito bem, Adivinha-Bel. Então me diga assim, que tipo de coisa você quer que eu pense, Bel? Uhum, a Adivinha-Bel quer que hoje o Garibaldo pense em três coisas que podem ficar embaixo da terra. Três coisas que podem ficar embaixo da terra. A primeira coisa que me vem à cabeça é a minhoca. Oh, a minhoca! Impressionante, Garibaldo. Continue, continue, por favor. É, outra coisa, outra coisa que pode ficar embaixo da terra é a raiz das plantas, a raiz de uma planta. Oh, a raiz. Muito bem, Garibaldo. Mais uma coisa, por favor. Mais uma coisa que podemos encontrar embaixo da terra? Isso. É, não, esse não pode. Ah, já sei o tatu-bola. Oh, a minhoca, a raiz e o tatu-bola. Ah, três coisas que podem ficar embaixo da terra. Agora, Garibaldo, escolha uma das três coisas e não me conte. Adivinha, Bel. Vai adivinhar. Hum, muito bem, muito bem. Eu tenho de escolher. Ah, já escolhi. É, vem aqui, rápido, rápido. Não deixe a Bel descobrir, mas eu escolhi a minhoca. Eu duvido que ela adivinhe. Vamos ver, vamos ver. Agora, a minha mente vai entrar debaixo da terra para adivinhar. Hum, hum, hum. Eu estou adivinhando. Adivinhando. Vou adivinhar. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Aham. Você pensou em uma coisa que serve para deixar as plantas presas no chão? Hã? Hum, hum. Não, Bel. O que eu pensei não serve para deixar as plantas presas no chão. Ah, muito bem. Não, não, não. Não serve mesmo. Exatamente como eu pensei, Garibaldo. Não serve para deixar as plantas presas no chão. Concentração, eu vou adivinhar. Hum, hum. Eu acho que a Bel não vai conseguir adivinhar. Ah, Garibaldo. Você pensou em um bicho que adora se enterrar? Ah, ela está conseguindo. Ela está adivinhando. É isso mesmo, Bel. Um bicho que adora se enterrar. Fácil. A minhoca e o tatu bola adoram se enfiar na terra. Hã? Nada não. Garibaldo, o que você pensou? É um bicho que quando a gente chega perto, se encolhe e vira uma bola? Hã? Não, Bel. Ele não consegue virar uma bola, Bel. É. Oh, eu sou demais. Foi exatamente o que eu pensei. Não vira bola coisa nenhuma. Hum, hum, hum. Adivinhei. Você pensou na... Minhoca. Uau. Ela conseguiu. Ela acertou. Eu pensei na minhoca. Muito bem. Parabéns, Bel. Seres do planeta Terra, adivinha, Bel. Jamais erra. Seres do planeta Terra, adivinha, Bel. Jamais erra. Hum, hum.